Olá amigos deste canal, aqui é o professor Flávio Coutinho e nessa aula nós vamos falar sobre Responsive Web Design. Mas o que seria isso? Bom, a web surgiu como algo que funcionava dentro dos navegadores que existiam apenas dentro dos computadores pessoais. Só que aí o tempo vai, o tempo vem, o que acontece? Foram criando novos dispositivos, criaram videogames que acessavam a internet, criaram telefones que tinham acesso à internet e aí quiseram criar navegadores para esses dispositivos também. Então se você tem hoje um videogame em casa, um console, um Playstation, um Xbox, um Nintendo, alguma coisa, você tem uma Smart TV que ela tem um navegador dentro dela, às vezes você tem um Smart Watch, o meu não é, mas você pode ter um Smart Watch. Vários desses dispositivos, eles possuem navegadores, logo eles são dispositivos que podem acessar a web. Aí a gente vai ver na aula de hoje como que a gente faz para poder possibilitar que o nosso site seja acessado e de uma maneira que tenha uma boa experiência de usuário em cada um desses dispositivos. Vamos lá!